Olá, minimizar as diferentes formas de violência é um desafio de todos nós como brasileiros. E nesse sentido, a Umbra Carazinho, por meio do projeto de extensão Observatório da Violência dos Direitos Humanos, vem desde 2006 trabalhando nesse importante tema. Então é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Umbra Conhecimento que está começando. Eu tenho o prazer de receber os nossos convidados que participam do projeto, o professor Luiz Marcelo Mendes, que tem graduação em Direito e mestrado em Direito. E ele é o coordenador do projeto de extensão Observatório da Violência e dos Direitos Humanos e é docente da Umbra Carazinho. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Também dar as boas-vindas a Anderson Montay, que é acadêmico do curso de Direito, também da Umbra Carazinho. Seja bem-vindo, Anderson. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. O curso de Direito da Umbra Carazinho tem um projeto de extensão chamado Observatório da Violência e Direitos Humanos, que atua na prevenção e atendimento de mulheres e adolescentes vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Segundo a Organização das Nações Unidas do Brasil, direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Um dos tópicos abordados pelo projeto é a violência familiar, envolvendo crianças, mulheres e idosos. Todas as unidades da Umbra oferecem atendimento jurídico à população. Os alunos do curso de Direito têm a oportunidade de unir teoria à prática exigida pelo mercado de trabalho. A estudante Lisandra fala sobre a importância em reconstruir as relações pessoais. E daí veio uma assistida, ela estava grávida e o pai da criança queria a guarda, sabe, da criança. Eu achei isso uma coisa, sabe, ela é a mãe, né, ela que tinha que ficar com a criança, ele nem estava pagando direito a pessoa alimentícia e queria a guarda dela, sabe. Então eu acompanhei ela na audiência, isso foi muito gratificante e ela se sentiu muito mais segura com isso. E isso foi uma experiência muito legal. São pessoas carentes, né, que vêm, que vêm para ter assistência jurídica gratuita, né, e essas pessoas, às vezes, elas vêm muito decepcionadas. A Umbra se insere na comunidade para ajudar nas demandas que surgem. Para que isso aconteça, existem os projetos de extensão como o observatório. Isso, né, diretamente com os assistidos, que são as pessoas que vêm procurar pelo atendimento aqui no Sajubra e, é claro, juntamente, né, com a coordenação, com o monitoramento dos professores do curso. É uma experiência, assim, bastante enriquecedora, né, na qual nós, como acadêmicos, temos o contato e uma noção do que, de fato, vamos encarar, né, logo concluímos o curso. E, aqueles que já passaram pela experiência, né, sabem a grande importância e, para aqueles que ainda, né, estão, não passaram, assim, é muito bom, muito bom mesmo. Que iniciativas como o Observatório da Violência e Direitos Humanos possam contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. Eu quero começar essa nossa conversa perguntando para o professor Luiz Marcelo, do que trata esse projeto Observatório da Violência e dos Direitos Humanos? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, professor Cláudio. Esse é um projeto muito importante, é um projeto que eu tenho um carinho especial por ele. Por que, professor? Eu comecei a atuar nele como aluno, como Anderson. Olha só. Eu comecei, foi da primeira turma quem conduziu e estipulou esse projeto. Inclusive, foi a minha orientadora de graduação, né, e, a partir disso, ela convidou para a gente começar a atuar nessa área. Porque Carazinho, apesar de ser um município pequeno, né, ele está entre os 50 mais violentos do Estado. Nossa. Então, a partir desse dado e com a questão da extensão, que a universidade tem esse viés de se inserir na comunidade a partir da extensão e tentando adequar a necessidade do município, se pensou no projeto. Quais são as principais formas de violência que vocês podem perceber? A violência que a gente tem percebido, ela é um fenômeno que ali é global, né? A gente tem visto, e ela varia conforme a época. Isso é uma coisa interessante. A partir dos atendimentos que nós fazemos. O projeto, ele tem como característica, né, ele trabalha com questão envolvendo violência e direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, ele também se adapta à necessidade da comunidade. Eu fui perguntado uma vez se o projeto não seria assistencialista, por ser assim. A gente entende que não, do projeto, pelo seguinte sentido. A universidade, quando ela se insere na comunidade, ela tem que se inserir para atender os interesses também daquelas demandas. Então, a gente procura adequar aos interesses. Nós temos, assim, várias formas. O projeto, ele também, como ele trabalha numa perspectiva de acoplar e sistêmica, ele não é engessado. Então, ele se molda também às necessidades das demandas que nos chegam. Teve anos que nós trabalhamos de forma mais forte com questão de violência contra o idoso. Teve anos que é uma forma de violência que chama atenção, às vezes porque o projeto também tem esse cuio de ser interdisciplinar, por que a violência, às vezes, ela não está da forma que a gente pensa que está. Muito evidente. É muito mais uma violência velada, como a gente pode dizer. Às vezes. Esse caso é muito interessante. A gente esteve lá em Carazinho, porque a gente tem várias parcerias. A gente atua com forma de parceria e a gente se insere na rede de assistência do município. Então, em uma determinada época, o assistente social nos indagou, conversando com nós que ela tinha vários casos de idosos que sofriam violência. Quando a gente perguntou qual a forma de violência para a gente poder ajudar, a violência era a seguinte, as pessoas, elas cuidavam dos idosos, eles tinham o quarto deles em casa, eles eram praticamente como se fossem prisioneiros. Eram confinados, a família prestava o atendimento, mas eles estavam perdendo a mobilidade, porque eles não tinham paciência para andar com eles, eles acabavam ficando só deitados, acabavam criando aquelas escarras. E eles nos procuraram para atuar com essas pessoas. O direito, ele tem uma certa limitação nisso, no sentido de como que eu vou fazer isso? A gente pode fazer um trabalho de conscientização, que foi o que a gente fez, mas com relação a esses idosos, ele não consegue resolver, ele precisa da atuação interdisciplinar. Quem vem nos socorrer? O curso de educação física na época. Olha só. O curso de educação física levou, o curso de educação física fez uma programação, porque eram pessoas carentes, fizeram uma programação com ginástica, com aqueles elásticos, que é uma coisa barata, e resolveu a problemática. Inclusive, nós estávamos em uma conferência de idosos, a gente percebe que o pessoal do direito, eles têm entendimento que isso não é violência, ou nem percebem, às vezes, que isso é uma forma de violência. Porque às vezes é difícil a violência se caracterizar como violência. Com violência. As pessoas têm o entendimento que violência é quando eu pratico uma agressão que é física. A gente percebe hoje, o que a gente está vendo mais também no observatório, é a questão do entendimento equivocado, que é direitos humanos, e também a questão do discurso de ódio. Exatamente isso que eu queria conversar com o Anderson. Fala um pouco para nós a compreensão que vocês têm sobre direitos humanos, que está bastante equivocada na nossa sociedade em muitos momentos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. E essa ideia é uma ideia que, da concepção dos direitos humanos, é uma ideia que muitas vezes causa espanto até a mim mesmo, enquanto acadêmico, porque os direitos humanos é algo que está inerente ao humano, à pessoa, ao cidadão. E as pessoas têm o entendimento de que é algo à parte. Direitos humanos é somente para defender bandido. O que, na verdade, não se sustenta por si só. Direitos humanos é aquilo que vai proteger a tua dignidade. É algo que tem junto com todos os dispositivos. Atrás de todos os dispositivos, tem, de uma certa forma, se tu for analisar, uma ideia que vai te remeter à preservação da dignidade da pessoa humana. No exemplo que o professor comentou agora, no caso dos idosos, seria uma questão dos direitos humanos. Exatamente. O pessoal trabalha com os direitos humanos como se fosse um instituto separado. Mas, na verdade, ele deveria atuar dentro do direito para evitar até mesmo certas sentenças e formas de tu punir a pessoa. E isso aí, esse projeto de extensão para o mundo acadêmico, como é que repercute isso? Eu sei que você participa do projeto. Como repercute essa ideia do Observatório da Violência dos Direitos Humanos? Isso tem uma repercussão legal ou a galera, às vezes, fica com o pé para trás, até conhecer? Não, nós temos uma boa aceitação justamente por isso. Porque a gente consegue levar os nossos colegas a essa ideia, tu consegue desmistificar essa ideia que tem, porque através de eventos, de palestras, de formações, que a gente consegue levar tanto para o pessoal quanto para a comunidade. Porque nós não nos atemos apenas a dentro da universidade, a gente vai sempre procurar a comunidade. Perfeito. Porque tu só vai conseguir mudar a concepção através da educação. E nem sempre a educação, aquela dada nas escolas, ela é suficiente. Porque hoje em dia, nós sabemos que o direito ou essa ideia, ela não é trabalhada corretamente dentro das escolas. Porque, embora o viés da educação, embora o viés da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ele esteja previsto na educação, na Constituição, ele não é ensinado. A gente não tem, talvez, até uma falta de informação dos nossos professores, especificamente nesta área, que eu trabalho dentro da educação, eu faço essa defesa de que o ensino jurídico, ele deveria ser ensinado dentro, desde o ensino fundamental. Para que o cidadão, ele já não precisa ser um cidadão que entenda do direito, da forma sistemática, mas que ele entenda exatamente esses pontos, para que ele consiga ver o outro com empatia, ele consiga ver o outro como o seu semelhante, e não como o diferente, que é o que acontece muitas vezes com os bandidos. As pessoas veem um bandido como algo diferente do dele. Só que a partir do momento que tu vir, olha lá, algum tipo de dispositivo, alguma lei, tu vai estar se tornando, e vão estar realmente também, às vezes, um bandido. E, às vezes, as pessoas só vão entender que os direitos humanos, eles servem para defender todas as pessoas, quando aquilo se aplicar à realidade dele. Perfeito. Às vezes, até uma colocação não muito correta, equivocada, que se faz, inclusive, nos meios sociais, que reforça essa ideia. Muito bem, nós vamos continuar nesse tema. Agora, antes, no entanto, o quadro Ciência em Foco, o intervalo, e a gente já volta. No quadro Ciência em Foco de hoje, eu vou estabelecer algumas relações entre a temática da violência e dos direitos humanos. Direitos humanos, então, são direitos construídos através de uma civilidade, de uma civilização, que existem para proteger a liberdade das pessoas, a individualidade, a diferença, entende? Os direitos no sentido de, bom, eu sou um cidadão que tem também direitos. Aliás, os próprios presos têm direitos. Aliás, é importante observar que está ocorrendo hoje, no Brasil, uma nova modalidade de execução penal, que visa a resocialização dos presos. Em primeiro lugar, é importante estabelecer, do ponto de vista conceitual, que o conceito de direitos humanos surge, a partir da Revolução Francesa, com os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, ser liberal significa proteger os direitos humanos. No Brasil, particularmente hoje, no mundo inteiro, mas particularmente no Brasil, há uma confusão muito grande no que diz respeito a esses conceitos. O liberal no Brasil é um liberal cujo pensamento reporta a pena de morte, reporta a ausência de liberdades individuais, a ausência da diversidade sexual, racial e assim por diante. Por que eu sou favorável aos direitos humanos? Não sou favorável aos direitos humanos apenas para defender os bandidos, que é uma visão que se tem muito deturpada no Brasil. Direito dos manos, direito dos bandidos, os bandidos, os delinquentes, têm mais poder, têm mais direitos do que o cidadão, entre aspas, de bem. Não se trata disso. Direitos humanos existem para proteger a todos nós. A proteger a mim, eu não quero ser morto nem torturado pela polícia, nem quero que meus filhos sejam, por mais diversas razões que podem ocorrer. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem a polícia mais violenta, das polícias mais violentas do mundo. Hoje, no Brasil, a polícia mata mais do que os delinquentes. Então, penso que esse seja um começo de discussão para que a gente possa minimizar um pouco essa onda que a gente vem observando no mundo e no Brasil de diminuição, de retração, de retrocesso no que diz respeito aos direitos humanos. Observatório da violência e dos direitos humanos é o tema do Uber Conhecimento dessa semana. Temos aqui conosco o professor Luiz Marcelo Mendes e o acadêmico de Direito Anderson Montay, da Ubra de Carazinho. Professor, a gente estava comentando antes do intervalo da questão do ódio que se transforma, obviamente, em desdobramento de violência. Como é que você percebe isso também nas redes sociais, especialmente? Esse ano nós temos dado um enfoque sobre isso, porque a gente tem percebido um aumento desses discursos de ódio, que às vezes eles acabam, eles se transvestem, às vezes, de algumas formas, que as pessoas não percebem que estão produzindo um discurso de ódio. Por exemplo, professor? A questão de... Interação nas redes sociais, por exemplo. Hoje a gente percebe o quê? As pessoas têm uma ideia equivocada sobre essa questão da rede social. A pessoa, ela acha que, porque está numa rede social, ela pode simplesmente expor ou escancarar o que ela pensa. Eu tenho o direito de falar o que eu quero dizer. As pessoas confundem o direito de ter opinião com discurso de ódio. Ele tem uma linha. Uma coisa é eu ter opinião com uma opinião fundamentada. Perfeito. Alguma ideia, alguma coisa. Outra coisa é eu produzir simplesmente uma fala, porque eu não gosto da pessoa, ou porque ela tem um estereótipo, porque ela tem uma preferência sexual diferente, porque ela é de uma cor diferente. Isso a gente percebe na construção das redes sociais. E é uma coisa que preocupa, porque hoje a gente vive num mundo que as pessoas não têm perdendo a noção da empatia. Se eu não tenho empatia pelo outro, eu não vejo o outro como igual. No momento que eu não vejo o outro como igual, eu assumo uma posição superior a esse outro. Superior a outro. E é a partir da minha superioridade, eu posso falar, porque eu tenho a minha opinião, porque é superior, e eu posso falar o que eu penso. O que eu penso. E de forma livre. Porque eu estou apenas externando a minha opinião. Mas a sua opinião causa, às vezes, um estrago. Perfeito. E Anderson, inclusive, eu sempre falo para os meus alunos, se você te manifesta na rede social, você precisa fundamentar aquilo que você diz, te valoriza como quem está no mundo universitário. Mas isso muitas vezes não acontece também. Também o pessoal que está na universidade, muitas vezes, tem uma opinião rasa, inclusive preconceituosa. Não, isso é algo muito comum, bem mais, se torna muito comum. É mais comum do que muitas pessoas imaginam. Às vezes, eu vejo alguns colegas que eles têm esse discurso, essa ideia, eles fazem essa construção, eles procuram fazer uma construção, mas ela não se sustenta em nada. Na verdade, às vezes, as pessoas estão sendo preconceituosas, mas elas velam isso, elas mistificam isso, elas ficam fantasiando isso com palavras bonitas. Às vezes, é muito mais fácil você atingir uma pessoa, ofender uma pessoa, mas eu vou falar de uma forma bonita. Porque eles pensam que isso não vai acabar afetando, mas afeta, porque preconceito é preconceito em qualquer lugar, seja ele falado a grosso modo ou a bonito modo, isso é indiferente, e que é o que a gente precisa acabar hoje em dia. Ou seja, uma mentalidade, na verdade, o cara odioso, o cara raivoso, o cara que comete violência, no fundo, no fundo, é uma pessoa extremamente insegura. insegura, isso mesmo, a gente percebe isso e percebe ainda uma resistência com a questão dos direitos humanos. Por que existe essa resistência? Isso foi mal abordado? A gente percebe que com a massificação, por exemplo, em meios de comunicação, os alunos, às vezes, os alunos ou as pessoas acabam sendo vinculados a esses programas mais sensacionalistas, jornalísticos. A gente percebe com a questão de redução da maioridade penal. Hoje, com a questão da audiência, eu preciso gerar impacto. O que vai gerar impacto é o quê? É esse tipo de... As altas emoções. E aí, muitas vezes, aí eu tenho que assumir meia-culpa, no mundo jornalístico, nem sempre os profissionais estão capacitados para falar sobre determinados assuntos. É que a gente hoje vive numa sociedade que impere o econômico e o resultado. Os programas acabam não tendo... Eles acabam não ficando no ar se não tem determinado tipo de audiência. Perfeito, claro, claro. E isso está muito ligado com a questão econômica. O programa bom é aquele que dá retorno econômico, ou seja, audiência. Mesmo que ele seja um lixo. Mesmo que seja. E tendo audiência é o que acaba balizando. É o que acaba balizando. Mas assim, Anderson, você comentou antes dos direitos humanos, ou seja, se pensa em uma sociedade onde todas as manifestações, sejam elas quais forem, tem a sua respeitabilidade. Acho que isso seria, talvez, tentar fazer uma síntese do que você colocou. Esse é o direito que cada ser humano tem, de ser respeitado dentro das suas opções. Exatamente. Essa ideia, tu pressupõe a ideia de tu poder ir e vir livremente. É exatamente isso. É tu poder ser quem tu é da forma com que tu bem escolher, tu poder defender aquilo que tu acredita sem tu te preocupar. Entendeu? É para a questão dos homossexuais, por exemplo, poderem ser quem eles são, eles poderem assumir um companheiro, levar esse companheiro, sem precisar se preocupar que eles vão sair ali na esquina e vão acabar sendo esfaqueados, vão tomar uma lâmpada na cara, como já aconteceu naquele caso, que é um caso que marca, pelo simples fato da sua orientação sexual, que é isso que as pessoas não entendem. Isso também toca em direitos humanos. E o pessoal pensa que não, que direitos humanos é só para defender bandido. E eu reafirmo, direitos humanos é para defender o ser humano, é para tu proteger a dignidade da pessoa, seja ela da maneira que for. É, e eu acho que é interessante a gente colocar que às vezes a mídia sensacionalista traz alguns fatos e esquece o todo como tal. É, a gente percebe isso no discurso, às vezes, a fundamentação, como o senhor colocou anteriormente, ela é muito rasa. Não se tem um estudo aprofundado. A gente percebe, às vezes, isso dentro do próprio meio acadêmico. Profissionais propagando discurso de ódio dentro do meio acadêmico. Isso é preocupante. Isso é preocupante. É preocupante porque ele acaba influenciando, de certa forma, uma gama de pessoas que depois vão estar assumindo cargos que, não digo de controle, mas cargos que vão ter outras pessoas que são subordinadas a esse tipo de pessoa que tem esse tipo de pensamento. Ele vai para a sociedade e continua propagando esse tipo de pensamento. E dentro não consegue romper. É uma, a gente fala que é uma luta quase que diária. É um tempo todo a gente tentando fazer esse processo de rompimento a partir do pensamento. Porque eu acho que esse é o papel também do projeto. A questão é de você libertar a mente. A universidade serve para fazer isso. O exercício do pensar. Mas do pensar ético, do pensar responsável para estar depois quando colocar esse profissional seja de qual for a área no mercado, ele tem essa noção da responsabilidade que ele tem. A gente teve numa palestra aqui há um tempo, há umas duas semanas no colóquio e o palestrante professor Pedro ele colocava sobre a responsabilidade que a universidade tem, a responsabilidade social que ela tem no momento que ela forma os profissionais. E por isso que a UBRA adota essa questão da questão da, em especial nós lá, a questão da curricularização da extensão, ou seja, levar o conhecimento acadêmico para quem precisa. Essa que é o papel da extensão. A extensão tem que fazer a questão de modificar a realidade social pelo menos do entorno da universidade ou dos municípios que ela toca. É isso que nós procuramos fazer lá. Especialmente junto com aquelas camadas populacionais mais empobrecidas economicamente onde via de regra a violência é muito mais evidente. Às vezes, isso é uma questão também que nos chama atenção, às vezes não é só nessas camadas. É geral. Só que a gente percebe o quê? A questão, quanto menor o município, a gente percebe a questão do status que a pessoa tem na comunidade, ela acaba deixando aquilo velado. Porque ela não quer, a partir desse status, que seja vinculado com isso. Então, às vezes, a gente tem essa noção no projeto, a gente tem um outro projeto que atua com o observatório que trabalha com violência contra a mulher. Uma vez me foi perguntado se era só pessoas mais carentes. Não. Todas as camadas. Só que as formas de violência, elas mudam. Elas mudam. Elas ficam mais sofisticadas quanto mais elitizada a camada. Mas elas existem. A dica do programa de hoje, qual seria? É Sajubra, Serviço de Assistência Judiciária da Ubra. É o atendimento gratuito às pessoas carentes que percebem até três salários mínimos. Qual é o nosso atendimento? É o atendimento com os professores e seus alunos. Porque nós unimos a teoria com a prática do curso de Direito. Quais as áreas que nós atendemos? Nós atendemos a área de Direito de Família, Direito do Consumidor, Direito das Obrigações e dentre outras áreas. Essa é a dica do programa de hoje. Nós estamos aqui no programa Ubra Conhecimento e nós vamos para as considerações finais sobre o tema Observatório da Violência e dos Direitos Humanos. Professor Luiz Marcelo, qual o seu recado final? O meu recado final é o que eu sempre falo. A questão envolvendo os Direitos Humanos deve ser repensada e rediscutida diariamente. Ou seja, eu acho, eu vesti com eles agora, que uma das pessoas que eu perguntei para eles, eu fiz um desafio esse ano, qual a pessoa que mais tem resistência ao discurso de Direitos Humanos? e eles falam ah, colega, não sei o que, eu falei, não, os pais de vocês, porque eles têm uma mentalidade um pouco mais, não digo retrógrada, mas conservadora. E eu fiz um desafio para eles que no final do ano eu gostaria de fazer que eles façam uma atividade com os pais deles para explicar o que é Direito Humano. Ou seja, Direito Humano, Anderson, antes da agressão como tal, acontece o que a gente poderia chamar de violência psicológica, essa mais ou menos é a progressão, antes do sujeito agredir, já tem outras violências evidentes. Exato, exato. As pessoas, elas pressupõem que a agressão física, ela é a agressão física, bateu, tu lesionou a pessoa, tu teve uma agressão. Só que, ao mesmo tempo que tu lesiona aquela pessoa, tu vai estar afetando o psicológico dela e às vezes tu afetar o psicológico de uma pessoa tu vai causar um dano muito maior porque às vezes uma palavra maldita ou alguma forma que tu tentou oprimir aquela pessoa tu vai estar causando um dano bem maior do que tu simplesmente ter dado um tapa nela. Não que o tapa seja menos importante, mas em termos de dimensão de dano, um dano psicológico às vezes ele pode acabar destruindo a pessoa, ele pode levar a pessoa muitas vezes ao suicídio, que é o que mais tem acontecido hoje em dia, que as pessoas por se sentirem oprimidas por essa forma de opressão da sociedade como um todo, das pessoas, às vezes até mesmo do próprio âmbito familiar, elas acabam seguindo esse caminho porque é muito mais fácil você acabar com o problema dessa forma. Porque existe a depressão, por exemplo, que é uma doença que as pessoas muitas vezes não levam a sério, pensam que é frescura, mas não é. É algo que tem que ser rediscutido também. Ela tem que ser levada a sério sim, assim como a questão dos direitos humanos, que precisa ser levada a sério, como o professor Luiz Marcelo falou, ela precisa ser rediscutida. As pessoas precisam entender que os direitos humanos não é algo a parte da sociedade. É algo que veio para pelo menos tentar proporcionar a todos nós uma forma melhor de se viver, trazer o bem-estar para todos nós. Como seres humanos, de fato. Como seres humanos. Professor Luiz Marcelo, aí uma dica final. O que a gente pode fazer para minimizar esses impactos de violência? Eu acho que espaços para rediscussão disso. Eu acho que a universidade é um local para fazer esse fomento dessas ideias que trabalham com a questão dos direitos humanos. Espaços junto à comunidade. A questão de desmistificar que direito humano é direito de bandido ou para determinado tipo de população. Na verdade, direito humano, quando ele surge, ele surge num contexto que é necessário. Ele é um direito que a gente chama de direito negativo. É uma proteção que o indivíduo tem contra a arbitrariedade do Estado e contra de outros indivíduos. Num contexto, num âmbito dos outros indivíduos, no âmbito social e no âmbito do próprio Estado. Muito bem, muito obrigado pela presença, professor Luiz Marcelo Mendes, acadêmico Anderson Montay. Muito obrigado a você pela companhia e a gente se vê na semana que vem para mais um Um Braconhecimento. E aí Legenda Adriana Zanotto